Apoio Cultural. Armarinhos Nodari, sempre ao seu lado. ActiNutri, emagreça com ActiNutri. Caríssimos, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Busquemos sempre nos alimentar na fé, pois é pela fé que enxergamos a vossa presença no meio de nós. Continuando esta quarta Mariana, iniciemos esta celebração no sétimo dia da novena, em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo que sejamos fiéis nos calvários da vida, cantando. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor. Ele vive e venceu. Aleluia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor. Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor. Ele vive e venceu. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quero saudar e receber a todos que estão aqui no santuário. Sejam muito bem-vindos. Acolher a caravana que veio de Natal, Rio Grande do Norte, onde estão. Levante a mão. Uma salva de palmas. Acolher também Padre Marcelo Bezerra Coutinho. Seja bem-vindo. Sua saudação à comunidade. Eu que agradeço a acolhida aqui do santuário Nossa Senhora de Guadalupe, junto com os paroquianos que vieram. 45 pessoas estão comigo nesta peregrinação. E é uma alegria estar aqui. Sou da paróquia de Santo Antônio de Pádua, lá em Natal, na Arquidiocese de Natal. Bem-vindo, paróquia de Santo Antônio de Pádua. Minha saudação a Dom Jaime Vieira Rocha. Uma salva de palmas a Ele e a caravana. Filhos queridos, saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, vamos juntos pedir o perdão de Deus, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvão, rei celeste. Os que foram libertados, Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, a vossos bons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor. Amém, amém. Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Exulto, qual a sua intenção na presença de Deus? Qual a sua intenção na presença de Deus? Oremos, qual a sua intenção na presença de Deus? Aleluia, aleluia Alguém me foi esclama como é grande, ó Senhor Que te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem salvou vir a voz de Deus e tudo a dor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele mesmo dia, o primeiro da semana Dois dos discípulos de Jesus Iam para um povoado chamado Emaús Distante onze quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos E não o reconheceram Então Jesus perguntou O que irem conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste E um deles, chamado Cléofas, lhes disse Tu és o único peregrino em Jerusalém Que não sabeis o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou O que foi? Os discípulos responderam O que aconteceu com Jesus, o Nazareno Que foi um profeta poderoso em obras e palavras Diante de Deus e diante de todo o povo Nossos sumos sacerdotes e chefes O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel Mas, apesar de tudo isso Já faz três dias Que todas estas coisas aconteceram É verdade que algumas mulheres do nosso grupo Nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo E não encontraram o corpo dele Então voltaram dizendo que tinham visto anjos E que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligências e lentos Para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso Para ser entregue na sua glória E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura Que falava a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde ia Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus Dizendo Fica conosco Pois já é tarde E a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando sentou à mesa com eles Tomou pão Abençoou Partiu E lhes distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então um disse ao outro Não estava ardendo o nosso coração Quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras Naquela mesma hora Eles se levantaram E voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze Reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente o Senhor ressuscitou E apareceu a Simão Então os dois contaram O que tinha acontecido no caminho E como tinham conhecido Jesus Ao partir do pão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Querido povo de Deus Neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas Estamos na oitava da Páscoa E hoje nos deparamos com o Evangelho Narrado por São Lucas Dos discípulos de Emaús Lucas Lucas Que nos escreveu O Evangelho E também os atos dos apóstolos Nos conta No capítulo 24 Um fato Um tanto importante Que na verdade é uma Profunda Catequese Do ressuscitado Diz Que ainda sendo O primeiro dia da semana Portanto Ainda sendo O dia Da ressurreição Dois discípulos de Jesus Estavam voltando para um povoado Emaús Era o campo Era um retorno Mais ou menos Onze Quilômetros de Jerusalém A questão é Estavam voltando para a casa Estavam voltando para os seus afazeres Estavam voltando para a sua antiga vida Mas de que forma isso? Voltavam alegres? Voltavam tristes? Satisfeitos? Voltavam animados? Não Eles voltavam Entre eles conversavam Sobre as coisas que tinham acontecido E nesse momento Nosso Senhor Vem para caminhar com eles Filhos Lucas Nos dá dois elementos importantes Eles estavam Como que cegos E estavam Entristecidos O que isso significa? Significa a igreja Quando não consegue perceber os sinais do Senhor Ou mesmo eu e você Devido ao nosso Nossa falta de fé Nosso desânimo Nosso desânimo As vezes Abandonamos a causa Abandonamos o ressuscitado Olhamos para os acontecimentos E não vemos perspectivas Assim aconteceu com eles Assim aconteceu com eles Um discípulo Anônimo E outro chamado Cleofas É impressionante que Eles voltavam para casa Tristes Eles voltavam para casa Frustrados Desanimados Eles voltavam para casa Desanimados Jesus Entra na vida deles Jesus É muito adepto Da chamada Maêutica É um artifício Da comunicação Onde ele faz uma pergunta Estimulando a pessoa a pensar Estimulando uma resposta Eles estavam Tristes E como que cegos E Jesus Perguntou O que vocês estão conversando Cleofas Tu és o único Peregrino em Jerusalém Que não sabe o que aconteceu Esses dias Veja Eles contam os relatos Significa que Marcou muito A morte do Senhor Foi algo na vida deles Que deixou marcas Profundas Mas é impressionante Que eles terminam A história Na sexta-feira santa Eles terminam A história No máximo No sábado santo E o que é pior Depois de falarem Ele era um grande profeta Um poderoso Obras Palavras Ele foi crucificado Aqui existe duas coisas Nós esperávamos Que ele fosse Libertar Israel Eles tinham uma expectativa Como as vezes Nós temos uma expectativa Em relação a Jesus Eles tinham uma esperança Mas eles não sentiram Os acontecimentos Eles esperavam Que Jesus Fosse liderar Uma grande Libertação De Israel E Jesus Morreu na cruz E ele diz Apesar de tudo isso Três dias As mulheres Do nosso grupo Nos deram Um susto Foram de madrugada E não encontrar O cadáver Queridos irmãos Como que eu e você Lidamos com a ressurreição Como que nós lidamos Com as nossas expectativas De Jesus Nós estamos dispostos A levar adiante Estamos dispostos A proclamar o ressuscitado Estamos empenhados Nesta missão E o Senhor Vai dizer Como vocês são Sem inteligência Como vocês Estão lentos E começa A explicar Tudo Numa perspectiva Da fé Chegam no povoado E eles dizem Fica conosco Senhor Já é tarde Jesus fica Parte o pão E eles o reconhecem Ao partir o pão Eles O reconhecem E eles voltam Para Jerusalém Vamos pedir a Deus A graça De também nós Superarmos As nossas Tristezas Superarmos As nossas Angústias Vamos pedir a Deus A graça Não importa o que acontecer Fica conosco Senhor Já é tarde Fica conosco Senhor Mostre-nos A verdade Fica conosco Senhor Dá-nos Os sinais Da ressurreição Fica conosco Senhor E não nos Abandone Os discípulos De Maús É um texto A ser apresentado Para os Catecúminos Nós tivemos Quem foi batizado Mas para todos nós Batizados Que há momentos Na vida Que nós temos Que insistir Muito Fica conosco Senhor Não nos Abandone Fica conosco Senhor Faça-nos Compreender o pão Partilhado E que de desanimados Sejamos Renovados Na fé Que abatidos Sejamos Vigorosos Na missão Amém Elevemos a Deus As nossas preces Ao final de cada prece Rezemos Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Atendei-nos Senhor Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Atendei-nos Senhor Sustentai A Santa Igreja Para que continue Nos ajudando A abrirmos O coração E a mente A compreensão Dos mistérios Do Evangelho Nós vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Atendei-nos Senhor Abençoai Nossos governantes Para que governem Com discernimento Buscando sempre O bem comum Nós vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Atendei-nos Senhor Concedei-nos Um coração Como de Maria Para proclamarmos Com fé Que Cristo Vive e reina Nós vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Atendei-nos Senhor Ó gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe Padroeira Das Américas Tu és Nossa Mãe Compassiva Curai Nossas penas Nossas misérias E dores Acolhei-nos No aconchego Do Teu manto Escutai Mãe As nossas preces Amparai Os doentes E desempregados Abençoai Nossas casas E as nossas Famílias Protegei Nossos filhos Livrando-os Das maldades E dos perigos Deste mundo Guardai Nossos lares Escondendo-os Dos olhos Dos maus Que neles O nome de Deus Seja sempre Invocado Com respeito E amor Que os Seus Mandamentos Sejam observados Com fidelidade Que Vosso Bendito nome Ó Mãe Querida Seja sempre Lembrado Com muita Devoção Que a Palavra De Deus Seja sempre Meditada E seguida Todos os dias De nossa vida Que a nossa Obediência A Teu Filho Jesus Exale Tal qual rosa Um perfume De santidade Amém Mãe de Deus Clamamos a Vós Mãe de Deus Clamamos a Vós Vós sois Medianeira Das graças Maria Clamamos a Vós Sois sede Da sabedoria Maria Clamamos a Vós Sois Mãe de Deus Sois Mãe da Eterna Beleza Sois Mãe da Eterna Beleza Clamamos a Vós Sois Mãe da Eterna Beleza Sois Mãe da Eterna Beleza Maria Maria Clamamos a Vós Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a Vós Clamamos a Vós Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a Vós Mãe da Eterna Beleza Mãe de nossas Américas Maria, clamamos a Vó Auxílio dos desempregados Maria, clamamos a Vó Socorro de todo enfermo Maria, clamamos a Vó Sois nossa Mãe e Padroeira Maria, clamamos a Vó Mãe de Deus Clamamos a Vó Virgem de Guadalupe, de honra, glória, o Senhor vos revestiu As rosas, as estrelas, a beleza, o brilho envolvem vossa doce humildade Ó Mãe, ensinai-nos a revestir de real dignidade a vida nua e machucada dos enfermos, desempregados E de todos os nossos irmãos mais necessitados Que eles preservem a serenidade, confiança, firmeza e determinação Para lutar por uma sociedade onde todos tenham oportunidades iguais Amém Atendem-nos, ó Pai Nós volopedimos Por Teu Filho no Espírito Santo Amém Preparando a Mesa Santa Apresentemos ao Senhor nossa vida Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Torne-se um associado Ligue 0 operadora 41-3221-6060 Participe também da campanha das Santas Chagas 2022 Cantemos As nossas ofertas de vinho e de pão Celebram a glória da ressurreição A glória da ressurreição O grão que morrerá ao seio do chão Renasce com o trigo tornando-se pão A uva amassada, pisada, moída Ressurge no vinho e sustento da vida As nossas ofertas de vinho e de pão Celebram a glória da ressurreição A glória da ressurreição Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana Para que ela nos reconcilie convosco E nos conceda salvação nesta vida e na outra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste dia Em que Cristo, nossa Páscoa, foi molado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Destruindo, morrendo, destruiu a morte Ressurgindo, deu-nos a vida Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e santos Para celebrar a Vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, Vós sois Santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes proclama o Vosso louvor Porque por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o Vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o Vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo, o sangue De Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua gloriosa Da paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Ou seja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus Seu Esposo, São José Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós o suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé, na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo Com o vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reúne em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Celso Ternoschi, Dionísio Chianuleira Faustino Biasos, Jacir Andrade Joana Souza, Leoni, Dizir, Kofsky Matilde Godói, Mauro Macisioch E Rodolfo Zaro E de todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciarmos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor Nosso A todos saciai com vossa glória Por Ele dás ao mundo Tudo bem e toda graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Com fé e confiança Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus Ao partir o pão Aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Preparemo-nos Para este encontro de amor Com Jesus Na Sagrada Eucaristia E você que nos acompanha Pode fazer a sua comunhão espiritual Cantemos Vendo Jesus aparecer E com eles vir comer Explicando a paixão Todos entendem que o Senhor Está vivo e por amor Nos envia em missão Ressuscitado Cristo apareceu Com seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Em toda a nação Ressuscitado Cristo apareceu Com seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Em toda a nação Hoje também na refeição Revivemos a paixão E a vitória da cruz Ressuscitado Cristo apareceu Vindo e pão sobre o altar Servirão para anunciar Deus nos salva em Jesus Ressuscitado Cristo apareceu Com seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Em toda a nação Ressuscitado Cristo apareceu Com seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Ressuscitado Cristo apareceu Em toda a nação Vendo Jesus aparecer E com eles me comer Explicando a paixão Todos entendem que o Senhor Está vivo e por amor Os envia em missão Ressuscitado Cristo apareceu E com seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Em toda a nação Ressuscitado Cristo apareceu Os seus amigos fez a refeição E dando a paz Mandou anunciar o amor de seu Pai Em toda a nação Ressuscitado Cristo apareceu Com seus amigos fez a refeição E dando a paz mandou anunciar O amor de seu Pai em toda a nação Tantas vezes, ó Maria O teu nome eu chamei Tantas vezes, ó Maria Teu socorro implorei Muitas vezes nas tormentas O teu colo desejei E buscando em ti refúgio Santa Mãe eu encontrei Ó Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Ó Santa Mãe Trago aqui os meus pedidos Me protejo, eu vos suplico Os caminhos que me levam a Jesus Ó Santa Mãe Se acaso eu cair Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Ó Santa Mãe Trago aqui os meus pedidos Me protejo, eu vos suplico Dos caminhos que me levam a Jesus Oremos Purificados da antiga culpa Nós os pedimos, ó Deus Que a comunhão no sacramento do vosso Filho Nos transforme em nova criatura Por Cristo nosso Senhor Amém Filhos queridos Queiram sentar O suficiente para lembrar Enquanto o santuário Amanhã nos encontramos aqui Missa ao meio dia Mas Às dez Às dezenove horas Eu começo Sete horas da noite Jesus Eucarístico Rolai as pedras Do caminho Às dezenove horas Pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar Youtube E nós vamos pedir Rolai as pedras Da enfermidade física Nesta quinta-feira Inclusive Pedindo O dom da fortaleza Nós vamos começar Várias quintas eucarísticas O tema central Será Rolai as pedras Do caminho E eu sempre lembro Esta frase A grande pedra Jesus já rolou O sepulcro vazio Ele deixou Então quinta-feira agora Rolai as pedras Da enfermidade física E também Nós iremos pedir Os dons Do Espírito Santo Como é importante Vivermos Sob o impulso Do Espírito E será O dom Da fortaleza Nós estamos Em plena Campanha de Jesus Das Santas Chagas Estamos na primeira etapa Neste mês de abril Você recebeu O cordão Da caridade Faça a sua contribuição Através do jornal Do evangelizador Através Também do calendário Do associado Ajude-nos Fazendo a sua contribuição Extra Lembrando Que domingo Nós teremos A festa Da misericórdia A programação Você encontra No site Padre Regional Manzote Oito da manhã Nove horas É presencial Aqui Onze horas Para todo o Brasil Depois Teremos a adoração Do Santíssimo Eu conduzo Às cinco horas Da tarde Depois vem a missa E depois da missa Nós teremos A procissão Convido a todos A virem para a missa Trazer uma vela Faremos a procissão Luminosa De Jesus Misericordioso Lembrando também Estamos com o lançamento Do livro Em todas as livrarias Do Brasil O poder Da cura E eu gostaria De convidá-los A ler A rezar O capítulo cinco O capítulo cinco Ele nos fala Ser Cura Para sermos felizes Como assim? Às vezes Nós erroneamente Pensamos Que a gente Não tem nem dignidade Da felicidade Ou que a gente Chega a pensar Eu nunca vou ser feliz Na vida Gente Aquilo que Deus Mais quer É Nos dar A felicidade Por isso O capítulo cinco É dedicado A essa busca Oração Reflexão Sobre a felicidade Em todas as livrarias Do Brasil Vamos à bênção Dos objetos Podemos ficar de pé Padre Seja muito bem-vindo Vem aqui para a bênção Você Padre Marcelo Leve meu abraço A Dom A Dom Vieira Rocha Dom Jaime Vieira Rocha É o que eu me concentrei Que eu chamava ele Jaime Vieira da Rocha E uma vez ele Da Rocha Não Rocha Leve o abraço Também a todas as pessoas Do Rio Grande do Norte A vocês que vieram Compadre Marcelo Sejam muito bem-vindos E também A de outras localidades Benção dos objetos Deus eterno e todo poderoso Fonte e origem de toda bênção Nós os pedimos Que abençoeis Santifiqueis esses objetos e imagens Feitos para recordar E honrar o vosso Filho nosso Senhor Jesus Cristo Concedem a todos Os que usarem Estes sinais de fé e piedade Venerando as imagens Glorificar o vosso Filho Unigênito Que por seu merecimento E intercessão Alcancem no presente A graça No futuro A glória eterna Por Cristo Senhor nosso Amém Nossa Senhora de Guadalupe Que sejamos fiéis Nos calvários da vida Que a bênção de Deus Recarre sobre todos O Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus os abençoe Vão em paz Uma salva de palmas A Nossa Senhora E a Jesus Nada me tristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me tristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me tristeça Nada me preocupe O Pai, Filho e Espírito Santo Douceみたいça O Pai, Filho e Espírito Santo Casas sólo noises Obrigado.